Uma operação integrada entre as polícias foi deflagrada e o objetivo é prender ninjas com boletos em aberto com a justiça como também tirar de circulação aqueles que gostam do corre Você vai acompanhar agora todos os detalhes O Garotinho na Praia chegou junto e os detalhes você acompanha agora no Mais Topzera Vai! Conta aí Garotinho da Praia Muito bem Marcos, desta vez a equipe do Rota do Dia veio até a avenida principal do Diceu região Sudeste da capital Teresina Olha só, nesse exato momento está acontecendo mais uma operação da Secretaria Estadual de Segurança é a Operação Férias Segura que visa tirar de circulação indivíduos que estão praticando a criminalidade entorpecentes e também encontrar vários armamentos Essa Operação Boas Férias está há um mês sendo organizada e está aí o resultado Nós estamos abordando veículos suspeitos, procurando armas, drogas ou qualquer objeto ilícito que ele esteja dentro do carro ou numa moto e essa operação é uma das operações que faremos no decorrer do ano para ver se diminui a criminalidade que está aqui ocorrendo no Diceu Arco Verde A Polícia Civil, a Polícia Militar, trabalhando fortemente para dar mais segurança à sociedade terezinense A operação integrada com a Polícia Militar vai ser em toda Terezina e em todas as regiões de Terezina estamos focando nas regiões onde tem maior incidência de crime onde são registradas pelas estatísticas da Polícia Civil locais de incidência de crime nesse sentido nós vamos fazer abordagem aqui nessa região do Diceu vamos circular por toda a região durante um período não tem horário determinado e em seguida vamos fazer em toda a região de Terezina Na ocasião estava acontecendo uma blitz aqui na avenida principal não só aqui, mas também em outras regiões estarão acontecendo esse trabalho que mais uma vez visa tirar de circulação esses criminosos encontrar os entorpecentes e também armamentos A polícia deveria fazer isso todos os dias em todos os bairros para só assim evitar tráfico de drogas, entorpecentes, armas, etc. Essa operação, por determinação do nosso delegado geral está iniciando, dando seu pontapé inicial aqui na região do Grande Diceu umas viaturas estão aqui com os policiais fazendo uma blitz na principal avenida do Diceu, enquanto as demais e as motocicletas estão saturando a região de certa forma forçando para que os motoqueiros ou os carros em atitude suspeita migrem para cá, para essa região onde está acontecendo a blitz e é uma máxima que vai acontecer em toda a Terezina O objetivo é encontrar entorpecentes e armas também já que aqui também é um corredor importante, muito tráfico de drogas na zona sudeste O Diceu já é conhecido como uma região, uma cidade, podemos dizer assim onde o tráfico de drogas, furtos e roubos acontecem com uma certa frequência e por isso que o delegado do 8º distrito, o titular, resolveu dar início aqui no Diceu essa operação e o combate principal dessas blitz é o tráfico de drogas e armamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL